Se você pudesse me dizer Big Space Então pessoal, estamos aqui juntos reunidos para a primeira prova do Líder E atenção, atenção, que hoje também vai ter formação de paredão, fiquem ligados Então pessoal, confere aqui um pouco os nossos participantes Ela não sai da frente Então aqui, temos Vilma, temos Jaqueline, Isabelle dá um alô Oi Isabelle, Paloma, Elizabeth, Jéssica e Raul Um deles se tornará o nosso líder E esse líder irá mandar um deles diretamente para o paredão E daqui a pouco vamos saber quem a casa vai escolher como a pior pessoa da casa Então minha gente, estamos aqui na Game Station para a prova do Líder Exatamente, a prova do Líder E aqui da Game Station do Shopping Guararapes Vamos mostrar para vocês aonde é que vai ficar esse brinquedo Vem comigo O brinquedo se chama Super Shot Se você não pode perder, como é que vai ser emocionante a nossa prova do Líder É isso aí minha gente, vamos começar essa prova do Líder E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar Todos os participantes estão apostos E cada um deles vai ter três chances de acertar essa bola de basquete na sexta O participante que acertar as três bolas é o novo Líder O jogo vai começar Não esquece de deixar aqui embaixo o seu participante favorito e o seu like Cadê a torcida de casa? A prova não é fácil minha gente, a prova é difícil mesmo E lá vem ela, Elisabeth, com toda a sua elegância e cadência Vamos ver quem é que vai sair hoje aqui líder Quem é que vai vestir o roupão da liderança? Vai Jéssica, cadê a torcida de Jéssica em casa minha gente? Acertou! Mais uma! Uhul! E lá vem ele, Raul O Benito Cujo, único homem da casa Essa prova não é fácil gente, é difícil Mas vai ter um líder, vai sair um líder Jaqueline agora é com você Cadê a torcida de Jaqueline de casa? A prova não é fácil gente, a prova é difícil Mas vamos embora que vai sair um líder daqui hoje nessa casa Olha aí, acertou! Simbora minha gente que ainda tem muito mais prova Acompanha aí de casa, ligadinhos Vai Paloma, torcida de Paloma Coloca aqui embaixo, torcida de Paloma Ai, não foi dessa vez, meu Deus Ixi, não deu, não deu, não deu Vamos lá, agora é ela A mais empoderada da casa Vamos embora E acertou uma! E agora conheça o líder deste jogo Então pessoal, no próximo vídeo teremos o paredão e o pronunciamento do líder Confere aí Confere aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí